Olá, Gênio! Você poderia me dizer quais os 5 temas de história que mais caem no Enem? Gênio é para os fracos! Acompanhe agora o raio-x do Enem do Sars e você ficará sabendo! E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Mariano Júnior, professor de História. Estou aqui para fazer uma análise dos temas mais frequentes do Enem em História, a partir da análise do raio-x do Enem do Sars, beleza? Vamos lá! O top 5 consiste no seguinte. O quinto tema mais frequente são as questões relacionadas ao patrimônio histórico e cultural e à construção da memória, sobretudo naquilo que diz respeito à preservação do patrimônio e às ações do Estado, nesse sentido, e à construção das identidades nacionais, enfatizando o papel dos diferentes grupos étnicos. Além de trabalhar esse tema, é comum nas questões relacionadas ao patrimônio, como você está vendo aí na nossa tela, mostrarem textos variados. Você tem uma imagem da construção manufaturada de um instrumento musical e o texto escrito logo abaixo. Ou seja, você também irá desenvolver as suas habilidades ligadas a linguagens e códigos, beleza? O quarto tema mais frequente do Enem, qual é? História política, com ênfase na ação do Estado para garantir direitos ao indivíduo, como a justiça eleitoral e a construção do direito ao voto no Brasil, por exemplo, ou então ações repressivas, como o Estado sul-africano na época do Apartheid. Ou seja, você tem o Estado como alguém que atende às demandas dos diferentes grupos sociais e suas reivindicações, e você tem também o Estado repressor em busca de manter uma ordem para favorecer um grupo específico, como é o caso da África do Sul, há pouco citado. Certo? Terceiro tema mais frequente do Enem, qual é? O Brasil imperial. Como isso é visto na prova do Enem? A construção do Estado brasileiro, da determinação das leis, criação de impostos, normatização econômica e social. Outra forma de mostrar a construção do Estado brasileiro é mostrar a política externa, suas relações com os Estados vizinhos, cujo melhor exemplo é a Guerra do Paraguai. E o terceiro assunto mais forte é a questão do negro no Brasil imperial, sobretudo a sua luta contra a escravidão, seus espaços de sociabilidade independente do mundo branco, como a sua religiosidade, como as suas danças, seus folguedos, ou a sua resistência intelectual contra o preconceito e o racismo. Dois exemplos utilizados comumente no Enem são os personagens históricos de André Rebouças e Luiz Gamas, negros que eram intelectuais respeitados em sua época. Certo? Segundo tema mais frequente do Enem, qual é? Brasil colônia, enfatizando-se o quê? O encontro entre as civilizações europeia e indígena, os seus choques e interações, confrontos e encontros entre esses dois mundos. Um exemplo bom é essa questão que você está observando agora. Por quê? Nela você percebe a incompreensão do europeu diante da língua do nativo. Pelo fato dela não ter algumas palavras e alguns sentidos que não existem na língua europeia, no português, no caso, ele considera como algo estranho. Outra coisa importante nas questões de Brasil colônia, como você vê aí, é um texto do Pedro de Magalhães Gândavo. E é um texto ou um documento original. E é muito comum, relacionado a Brasil colônia, você ter textos originais. A Carta de Pedro Vaz de Caminha é outro documento comum aí na construção do Enem. O primeiro tema mais comum no Enem é a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, sobretudo do final do século XIX até a primeira metade do século XX. Imperialismo, Crise de 29, Nazifascismo e Segunda Guerra Mundial são temas frequentes em todos os exames nacionais do ensino médio. É um tema que você deve dar atenção completa e total. E se você observar no seu estudo, você vai ver que tudo está linkado. O Imperialismo é um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, a Crise de 29 cooperou para a ascensão dos regimes nazifascistas e assim por diante. Beleza? Espero ter contribuído aí para a sua preparação. Não esqueça de pegar aqui no link as questões relativas a essas temáticas para reforçar a sua preparação. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho